Queremos fazer um alerta sobre um novo golpe que identificamos na praça nesses dias. Verificamos que está sendo divulgado através de grupos e pela internet como um todo a existência de um site que seria de leilões oficiais do Estado de Rondônia. O nome desse site é leilãooficialrondônia.org. Quando você entra nesse site, lá vai encontrar um logotipo do governo do Estado de Rondônia e informações de que seria um leilão oficial do Estado, ou seja, teriam lotes ali normalmente de veículos em que você poderia fazer lances para comprar ele abaixo do preço de mercado, como se fossem bens apreendidos e que o Estado estaria se desfazendo. Mas fica o alerta, esse site é falso. Ele não é um site oficial do Estado de Rondônia. Os sites oficiais do Estado de Rondônia possuem a extensão não é .org, é .ro.gov.br e não é o caso desse site que possui uma extensão .org que não é compatível com a do nosso Estado. Então fique alerta, porque esse é um golpe que está acontecendo em todos os estados. Já foi verificado que da mesma forma que acontece aqui em Rondônia, existe em outros estados também, provavelmente, o mesmo grupo criminoso, mas isso ainda será fruto de uma investigação que já foi iniciada no núcleo de combate às defraudações. Então fica alerta, população, pedimos que você compartilhe esse vídeo com seus contatos para que mais pessoas tomem conhecimento e não venham a cair nesse golpe. A Polícia Civil agradece e pede que se você, por algum motivo, chegou a cair nesse golpe, registre ocorrência, guarde todos os comprovantes de conversas e de depósito e registre a ocorrência policial. Tchau! Tchau!